Fala galera, sejam bem vindos a 2 players, e agora estamos jogando aqui Last Battle Royale, que seriam Battlegrounds do Android, mais uma vez, está colocando uma opção construções, beleza, está carregando, de 10, 40, 10 pessoas isso, não tem coisa lá que pode ficar atirando, brincando, pulando, já carregou, me dei foto, só o pessoal entrar, estou achando ruim a mira só, não estou conseguindo pegar a mira e ficar carregada a mira ali, está meio travadona a mira, botei o negocinho da mira aqui, vou tentar acertar isso, ele tem um tempo estimado, vou montar a navegação, vou montar a navegação, vou pular, chapter rox, cacau, cacau, pára, isso é armado, cantião, 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 vc é armado, vc é armado, vc é em vc vai vc Vamos lá. Ah, é meio ruim o descontrole aqui, hein? O louco do bicho. Ah, tu vai girando aqui, tu vai andando... Meio ruim aqui jogar aqui, mas vou tentar. Não vi nada, não vi nada. Fiquei confudasso, confusasso. Vamos lá. Fiquei bem confuso, de bosta nenhuma. Meio ruim o controle aqui. Tô tentando dar um jeito pra ver se melhora, mas... Foda, doctor. Então, é meio ruim o controle aqui. Não gostei desse controle, meio travadão. Esse tem que melhorar, porque tu vai jogar com o celular, no caso, né? Tem que... Vai pra frente, pra trás, atira. Aqui tem que mexer com o mouse aqui. Tô tentando andar, daqui a pouco trava, né? Tô tentando andar, né? Tô tentando ver se melhora, né? Vamos ver... Vamos ver mais um poquito. Vai... Tô tentando ter cento, que não vai. O jogo quase a grama... A grama é quase invisível. Baixar a grama não vai aditar nada. É pra clicar e tudo. Ele já cai com uma pistola. Olha o quê? Vou pegar e botar... Vou pular. Vamos lá. Nossa, que horrível Nossa, que horrível de mirar, maluca Tirei, tirei Nossa, que horrível Ele não para de andar Entendeu? Quando eu boto a mira, ele não para de andar É foda Tirar isso aqui, tirar isso aqui Vamos ver se vai Vai ser melhor agora Vamos ver, mais uma chance Vamos dar mais uma chance Eu boto a mirinha pra ele ficar mais fácil De eu mirar, só que ele não para de andar Ele fica andando Se eu mexer nada, ele vai ficar andando E, indica que você já equipou Minimizar a lista Se você não seja perdido Para eliminar a lista Toque aqui para pegar as caixas verdes Que indicam Que você não pode ser eliminado No cometa que você já possui Demora mais para chegar aí Do que para Demora um minuto para chegar aí Caralho Demorado Demorado É last battle Survival Galera É um battle royale De celular Bem ruimzinho Controle Controle Não gostei Vai ser mais fácil Vou se acostumar com controle Foda Demora mais para entrar na partida Do que estou jogando Clash of kings Tem propaganda ainda lá Caralho Propaganda Vou cair aqui Foda-se Que cair Caralho Caralho Será? Tanque Vou apertar o leite de fala Amém Obrigado. 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 Bássio, purset fica muito ruim. O Botbar, o que é? Não se mexe Caralho Será que é bom? E aí Nossa gente olha ele para lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Jorginho é muito louco, tem uma ponte, maluco Tem ponte Tem uma bomba o time na cabeça Float to one, vamo lá Vamo lá O avião cai ali, o avião caído ali Tô entrando na safe, tô entrando na safe, tô com mal pro sentimento, tô vendo um player Tchau 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 Vamos lá Agora eu tô bem armado, maluco Preciso matar ninguém não, mas Tô bem armado Ficou parado Tem 22, matei um Tá bom Tem que procurar a arma agora Uma K Troca a pistola pra uma Uma UMP Ó Snipe, maluco Bicho, é louco mesmo Acho que é ruim pra caramba De jogar assim Outro susto Tomei Tomei Ou se é que tem alguém lá dentro Vamos lá Tô andando Tem maluco lá dentro Eu fui lá e não consegui O que é que tem pra tirar Você querer Drop, ó drop Factoring Ó, tem dois drops lá O maluco tá matando tudo Esse, sei lá, senegal Senegal Acho que é Tô andando pro drop Tô andando pro drop aqui Vamo drop Eu morri Obrigado. Obrigado. O outro drop ali caiu. Eu vi alguém lá. Embaixo do molecul. Ué, fechou pra cá. Eu tava fugindo do bagulho. Boa. Complicado. 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 A quantidade de tiro que eu acertei nele Tá largado, acho que tem um hackzinho aí já Marotão Então é isso aí galera, fiquei em décimo Mas acho que aquele cartinho vai ter morrido A quantidade de tiro que eu dei nele Então é isso aí, não se esqueça de deixar o like E se inscrever galera E até mais